É o dia! Arrupa, amigas! Vamos! Vamos, nós temos uma bateria! Vamos nessa comunidade! É boa, é boa! Vamos, nossa velha é boa! Vamos, nossas paradas! Nós temos uma atividade de sade de carta madeira! Vamos, nossa vaga de fascistas! Vamos, nossa bolígras! Nossa condição de peixe! Vamos, nossa bandeira! Vamos, nossa fã! Vamos, nosso! Sabe o Brasil inteiro! Vamos, nossa fé! É o seu bolas! É o seu bolas! Dê-lo aqui! Porque chegou! É a sua presa! É a curva! É a sua presa! De novo! É a curva! É a sua presa! É o governo negra! É o governo negra! É a sua presa! É o governo negra! 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 Música Achei a cara de povo e a cara de ser A água é pra você no ar É pra que as urnas da sua beleza Sei da terra da natureza O que já fez o seu ser de guerra Eu tenho o ar de seu dor E na sua vida Eu confio na busca da terra O nome da palavra levante a seu avançar Fazer de canta do seu rei morar Senhora, senhora, e no primo vamos ouvir a cala da classe Só que o senhor é o meu, o senhor é o seu rei morar O senhor é o seu rei morar, o senhor é o seu rei morar É o seu rei morar, o senhor é o seu rei morar O senhor pode ser o seu rei morar, o senhor é o seu rei morar O senhor é o seu rei morar, o senhor é o seu rei morar Agora um dia eu sou o seu rei morar A Conexia lhe salve com o Biden que o senhor é o seu rei morar Agora um dia eu vou fechar Vunuhan no imperio e apanado Cabocanhão Amor! 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 Vão me informar Em branco Amém. 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 Amém.